Vamos começar essa história maravilhosa, mais uma, aqui no Show do Diguinho, ao vivo. Mais uma história que vem pra balar o Brasil. Histórias que você não ouve em nenhum outro veículo de comunicação. Só nós aqui no Show do Diguinho e Tropical FM temos coragem de mexer nessa ferida. É verdade. Agora, quatro horas mais vinte e um minutos, quatro e vinte e um. Sei que você está ansioso, sei que você está ansiosa também e nós por aqui também, com o desfecho, né, desse caso que a gente traz no dia de hoje. Fiquei preocupado com essa história, viu, Diguinho? Olha, é uma história que realmente vem pra estremecer, pra tremer as estruturas, né. Não, é uma história difícil, é... Cavernosa. Cavernosa que poucas pessoas vão assimilar, né, mas a gente não deixa de contar de maneira nenhuma, afinal, a pessoa que mandou teve confiança, né, na gente. A gente teve a confiança e agora começaremos... Ai, ai, ai... A contar, né? Vamos lá. Meu nome é Jair Veizaga. Trinta e um anos, casado, sem filhos. Amo minha família. E faço de tudo por ela. Trabalho como manobrista numa famosa rede de estacionamentos que opera em bairros nobres de São Paulo. Sou um cara tranquilo. Diria que até quieto demais. Sempre fui viciado em filmes de máfia, estratégias e de sabedoria. Dentre os meus preferidos está o documentário que conta a história do maravilhoso Pablo Escobar. O poderoso chefão. Bonnie e Clyde. Inimigos públicos. Prenda-me se for capaz. Um dia de cão, entre outros. Aprendi muitos truques nesses filmes. Verdadeiras lições de vida. Neles aprendi o quanto os seres humanos são gananciosos, mas ao mesmo tempo, extremamente desatentos. É aí que começa o meu dilema. Vi num filme um personagem que conseguia obter diferentes coisas explorando os atos falhos das pessoas. Foi uma inspiração. Comecei a prestar atenção nos clientes que deixavam seus carros no estacionamento. E percebi que todos, sem exceção, nunca olhavam seus carros quando vinham buscá-los. Pois a pressa na cidade grande está sempre em primeiro lugar. Foi aí que comecei a surrumpiar coisas dos carros. Começou num dia que um gordo muito engraçado deixou seu carro no estacionamento. Percebi que ele tinha deixado CPF e RG jogados no canto do freio. No freio de mão. Os peguei e vi que o cara se chamava Davino Del Rey. Os peguei e vi que o cara se chamava Davino Del Rey Brasílio. Rii pra caramba. E coloquei no bolso pra levar pra vila e mostrar pros meus amigos. Um dos meus trutas teve a ideia. Fazer um cartão de crédito com os dados do Davino. Assim fizemos. Comprei uma TV de 70 polegadas. E um Playstation 4 com a jogada. Assim fizemos. Tomei gosto pela coisa. Roubo moedas. Muitas moedas que deixam nos carros. Já juntei mais de 7 mil reais em moedas. Comprei uma abelina muito louca com a grana. Nunca pego todas as moedas do carro. Pego uma ou duas sempre. De preferência de um real. Roubo óculos também. Já tenho vários de surf. Alguns eu vendi. Roubo balas, chicletes, canetas, batons pra minha esposa. Também sou uma mulher muito gostosa no estacionamento. E ela largou uma absorvente usada no carro. Enrolado num papel. Também peguei e passei a tarde no banheiro contemplando aquela maravilha. Me deu muito tesão. Sabe o que é curioso? Ninguém volta reclamando de mim. A não ser uma vez que um veado deixou um minicúper no estacionamento. Cara daquelas bibas histriônicas. E quando entrei no carro, tinha uma rola gigante de borracha no assoalho do banco de trás. Comecei. Comecei a rir. E peguei aquela coisa desproporcional pra sacanear uns colegas. Deu merda. A bichona voltou do compromisso dela, entrou no carro e desceu na mesma hora gritando. Cadê minha rola? Cadê minha piroca? Resultado. Fizeram uma varredura e encontraram a rola. Resultado. Resultado. Onde está? Fizeram uma varredura e encontraram a rola na minha mochila. Os caras do estacionamento começaram a rir. E graças a Deus o gerente pensou que fosse zoeira pra galera. E relevou. Fui salvo. Graças a Deus. Fui salvo. Uma vez peguei um pendrive e resolvi escutar. Nele estava uma gravação com uma mulher que dizia ser amante dele. Ele falava muitas coisas eróticas e mal da esposa dele. E tinha uns gemidos bem gostosos também. O sujeito voltou e me abordou. Haja vista que eu tinha manobrado o carro dele. Perguntou onde estava o pendrive. Amei que ele não iria devolver. E ameacei de ir atrás dele e entregar o pendrive pra mulher dele. Percebi que ele afinou. E o subornei. Cobrei. Cobrei mil e quinhentos reais pelo pendrive. Estou viciado em pegar coisas, Jinguinho. Fui ao médico e ele disse que tenho transtorno bipolar e até me passou remédio. Mas sim porque posso superar sozinho. Vocês podem me ajudar? Jair Veizaga. Jinguinho, ele é cleptomaníaco, né? Ele começa a roubar as coisas dos carros, né? Isso é muito errado. Tem até um episódio de Chapolin que fala sobre isso, né? É do... O Conde São Bernardo. É, o Conde São Bernardo de os cleptomaníacos, né? Caramba, meu. Puxa vida, que história, hein? Mais uma história que eu não tenho dúvidas, né? Meio pra abalar o Brasil. É duro, né? Porque ele tem esse problema, mas ele precisa se tratar, né? É, é grave. Ele tá roubando as coisas dos outros, né? É, o que não é certo, né? É, não tem... Não tem o que argumentar, na verdade. Mas eu acho que também pode ser o problema que ele começou a ver filme de mafioso, né? Ah, é. Meu, ele é fã do Pablo Escobar. Pablo Escobar é um traficante, pô. Não, do cara do Tóxico, né? Vamos... Eu acho que isso é o primeiro passo que ele virar um bandido maior. Mas você não acha que ele já é um bandido? Não, já é um bandido, mas ele tá com essa desculpinha de doença, entendeu? Eu acho que não é doença, não, porque ele se inspirou nos filmes. É, pode ser mesmo. Ele já é um bandido, sim. É, bom. Ele só se inspira... Máfioso. Em filmes de máfia, né? Parece que é o que ele gosta. Olha, mande sua opinião. Aliás, já, já. Já, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Nossa, peraí. É um ladrão, né? É um calango, não adivinha. É, é o cara é um bandido, né? Tá claro aí. Sim. Porque não é certo roubar coisas dos outros, mesmo que seja moeda. Exatamente. É da pessoa, né? Alô. Doutor Linguiça. Oi, Diguinho. Olha, cê, cê tá com a história de hoje aí, né? Tô sim. Bom, é... A história é muito louca, de um cara que é bandido, né? Ele tá roubando as coisas do carro. Ele roubou um pinto do rapaz, de borracha. É, subornou o cara com o pendrive da amante. Bom, já fez diversas coisas, né? Rouba moedas. Ele comprou uma belina, né? De sete mil reais para as moedas. O que falar desse safado? É, Diguinho, é uma história realmente interessante. Eu dirijo cabrosa, né? Para algumas das partes que foram citadas. Inclusive, para esse rapaz aí que deixou uma piroca de borracha na parte de trás do carro. É, realmente, no início da carta, ele cita filmes, né? Que de fato são inspirações para qualquer ser humano. Então, dá para perceber que esse cara aí está revestido de bons princípios e bons exemplos também, né? Como que o Poderoso Chefão é bom exemplo para o ser humano? Diguinho, em termos de estratégia, o Poderoso Chefão é mais importante e válido que uma faculdade de gestão de negócios aí de três, quatro anos. É um belo filme, viu? Certo. É, a gente precisa olhar para esse cara. Primeiro, a gente tem que olhar no início da carta, que teve um amigo dele, né? Que teve a ideia de fazer um cartão de crédito falso. Então, o Jair aí acabou sendo pressionado a fazer esse cartão e sucumbiu, né? Infelizmente... Pera, impressionado não. Ele comprou a TV de setenta polegadas e mais um Playstation 4. Não, mas isso aí foi o bônus, né? Veio depois. Quer dizer, foi o ônus de ter feito o cartão, na verdade. Que o Jair, na verdade, só queria mostrar o nome engraçado do cara, né? Porque ele era um cara puro. Aí esse amigo dele aí veio e corrompeu ele. Então, foi o amigo que levou ele para o crime? Não entendi. O amigo que levou para o crime? É, para esse tipo de crime, sim, né? Porque daqui para frente vai perceber que o Jair não comete crime nenhum. Como não? Tá louco? Não, vamos continuar. Pera aí, doutor Ligo, você está falando bosta. O cara roubou um pinto, meu. Não, não, veja bem. Vocês citaram aí, Geraldo, que o Jair é um cleptomaníaco, né? Que são aquelas pessoas que roubam pequenos objetos. E o cleptomaníaco, eu reputo como uma parte integrante da sociedade importantíssima. porque ele serve para equilibrar a economia, né? E até mesmo fazer com que as pessoas, os esquecidos, né? No caso, dêem valor às suas coisas. É igual o rato, que é uma praga, mas é necessário? Uma barata também. Uma barata. Uma barata útil, né? Por quê? Porque ele vai tirar dessas pessoas, essas pessoas vão ter que comprar de novo. Isso movimenta a economia. Ah, filha, Maria. É muito importante isso. Você está ficando louco. E as pessoas também passam a ficar mais atentas, né? Imagina quantas pessoas já roubaram de guinho, cara. O cara é desatento pra tudo. Não, acontece, Mike. O cara é desatento, vacilão, perde mesmo, entendeu? Então, o cara surrupiado vai aprender a ter atenção nas coisas. E eu não acho errado o que ele faz. Penso que ele deve continuar fazendo pra manter esse equilíbrio econômico. E fazer... E também, né? Consequentemente, as pessoas valorizem as coisas. Você é um bandido, bro. Eu só acredito que ele deva investir bem esse dinheiro que ele está conseguindo, né? Eu vejo que ele comprou aí um bólido, um belo Passat, um carro icônico. Uma belina. É, foi uma belina, né? Desculpa, que os dois têm a frente parecida de guinho. Então, é um carro muito bonito e está de parabéns. Fora aí que ele já conseguiu uma TV de 70 polegadas e um Playstation. E ele conseguiu roubando, né? Não, não. Isso aí foi o amigo dele. Ele teve que participar desse ato terrível pra se justificar. E outra coisa também, pode continuar porque agora ele tem um lenitivo e uma arma, né? Pra ele se utilizar posteriormente. Se porventura ele for e eventualmente for pego, ele pode falar, olha aqui, eu fui diagnosticado como um cara que possui transtorno bipolar. Então, ele já tem aí um álibi pra caso ele seja flagrado, né? Pra fugir de qualquer espécie de cadeia. Então, ele está com tudo na mão. O cara aí maravilhoso, pronto aí, ajudando a sociedade. Maravilhoso. Parabéns, já estiga firme aí. Bom, vamos ouvir aqui um áudio que já chegou. Vamos lá. Eu acho que o doutor Linguista está completamente certo aí. De acordo com esse rapaz aí. E eu acho que ele deve continuar porque ele teve uns bons exemplos do filme aí. E é um clássico, o poderoso chefão. Olha que opinião, olha. Eu vou dizer, meu. Só tem gente maluca aqui. Só os idiotas. Agora, diga-me só uma coisa. Ô, doutor Linguista, eu acho isso um absurdo. Eu tenho um amigo que põe doce no carro por causa dos filhos dele. Aí tem um cara que pega, o cara do condomínio dele, que pega o doce, entendeu? Isso aí é um absurdo, meu. Não, não é um absurdo não, Geraldo. Eu acho até que as pessoas que estão ouvindo e deixam os carros no estacionamento, você imagina, o manobrista fica lá muitas vezes embaixo de um sol inclemente, passando frio. Pô, deixa o chocolate de qualidade, o chiclete bacana. Fica deixando essas porcarias aí, tipo, como chama aquele chiclete do trem, cara? O moranguete, essas merdas aí. Pô, e coisa de qualidade. Pera aí, você não pode chamar mal. É uma dica também para os ouvintes. Ó, é, você tá falando bobagem. Você tá sendo um convivente com bandido. E outro, os manobristes são honestos, tá? Esse cara aí que é um bandido. É verdade, é até feio pro manobrista. Olha aqui mais um. E esse cara é um ladrão. O doutor Linguista é outro ladrão. Junto com ele, esse cara desse áudio também. Bando de safado ladrão. Esse cara tem que ir preso e sucir, esse estelionatário. Olha aí. Fala aí, Edguinho. Fala aí. Deve ser um fã ali. É nóis, mano. É nóis, tá vendo? Isso sim. Finalmente um cidadão. De bem. De bem, né? Um cidadão. Desculpa, eu discordo, Ginho. Esse cara aí tá com hemorroida na boca. Pera aí. Olha, Edguinho. Eu sou super fã do doutor Linguista, mas hoje eu vou ter que discordar dele, viu? Isso aí é errado. Roubar é errado. Aí ele rouba uma pessoa que trabalha o seu o dia inteiro lá pra comprar essa coisinha. E aí vem o pilantra vagabundo, assalta o carro dos outros pra ter as coisas. Tá certíssimo, cara. Olha, moleque. Parabéns. Esse jovenzinho aqui mandando pra gente, né? Que legal. Poxa, Vino. Valeu, cara. Valeu, meu irmão. Mais um aqui. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mais um. Aê, Edguinho. Que é o Bruno da WS. O Mike só tá inconformado porque ele queria a piroca do carro pra ele. Mentira, seu idiota. É, Mike. Você meio que exaltou aí falando. Claro que não. Mais um aqui, vamos lá. É, 95551-2894. Pode mandar seu WhatsApp aí pra gente, né? Pra, pra gente compartilhar aqui as opiniões, né? Como é que vai ser? O que você acha desse caso aí? Que é um caso tenebroso, né? Pra dizer a verdade. Mais um caso que veio realmente abalar o Brasil. Esse cara é um ladrão, Doutor Linguiça tá louco, mano. Eu deixei meu carro uma vez no lavar rápido. O cara roubou meu controle remoto do meu som, mano. Fiquei puto de raiva, mano. Deu vontade de matar o cara, mano. Olha aí, tá vendo mais um, né? Doutor Linguiça tá se dando mal nessa, hein? Olha, Doutor Linguiça, vamos lá. Mais um. Doutor Linguiça, isso daí tá completamente errado. Roubo é roubo, entendeu? Eu não tenho justificativo pra roubo. O cara tá errado. E eu discordo do Doutor Linguiça. Não tem essa de dar desculpa que ele tem doença, entendeu? Porque cada um tem consciência do que faz. Então, é isso. Meu nome é Larissa. Beijo, Mike. Beijo, Geraldinha. Beijo, Gatinha. Um beijo, Lari. Obrigado, Larissa, né? Tá aí, olha que opinião bonitinha, né? Mais um aqui que chega pra nós. Vamos lá. Para, Geraldo. Cê tá muito danado, hein? Tá safadinho. Que danado que cê tá. Mas é bem malandro, hein? Que malandro. É, mais um. Cadeia no Doutor Linguiça e nesse vagabundo ladrão. Cadeia nele. Cadeia nele. Isso aí, moça. Olha aí, mais uma aqui, manda aqui mais um. Ah, meu, esse maluco aí não tem necessidade de roubar, não. Ele trabalha, não tem por que fazer isso. E outras. Se for pra roubar, tem que ser pra resolver a vida, não pra comprar uma TV 70 e tantas polegadas em um 26. Que cara é maluco. responder a pergunta dos pacientes ou não? Sem dúvida, Digno. Um abraço pros manobristos lá do Joaquins, né? Aham. Também pro Ivan, que é o manobristos da igreja. São pessoas que a gente já encontrou aí na rua, que ouvem o programa e são pessoas honestas e sérias, né? Obrigado. Não igual esse pilantra aí, né? Digno, ó. Uma dica, hein? Manobristos de igreja, as pessoas comumente são mais benevolentes. Então dá pra se aproveitar mais. Ô, Digno, mostrar pra esse vagabundo que é menina aí, esse safado, que é o Johnny Porteiro. Põe de novo aí pra ver se ele vai falar alguma coisa. Vagabundo. Bom, é... Coneca, menina. Que bom isso. Todos os adjetivos correlados. Você não tem medo de ir no show, não, doutor Linguiz? Nem um pouco. Mais um aqui, vamos lá. Ai, Digno, se não é roubo, tem que pegar, dá um pau, ladrãozinho de varal aí, ó. Esses caras aí, ó, tem que cortar umas mãos desses pilantra, ficar roubando, cortar os dedos, falou, fica com Deus, o Diego da Brasilândia. Valeu, Diego da Brasilândia. Ladrão de varal. Ladrão de varal. É, tá aqui bem, é... Vamos lá, mais um aqui. Mais um, os caras. Vamos lá, mais um. Tô achando aqui, o doutor Linguiz, aquele cafetão, sabe, que fica no morro, dando ordem pra aqueles noia, falando, vai lá, rouba um rádio de carro pra mim, vai, vai, faz aquilo. Toma uma rádio na cara, doutor Linguiz, isso é crime, não? Tá vendo? É verdade. Alguente nervosa, né? Esse menino é muito da hora. É, mais um aqui, vamos lá. Você tá danado, doutor? Tá danado, né? Tá bem danado, hein? Vamos lá, vamos lá. Esse cara aí pro doutor Linguiz, peroba neles. Peroba neles. Ai, meu Deus, vamos lá aqui mais um. Novamente, o doutor Linguiz nos brinda com seu conhecimento estupendo sobre o assunto. Concordo plenamente com ele. Esse cara tá louco, né? Eu tenho um cara sem noção. Não, eu concordo, o cara vai no embalo. Mais um aqui, vamos lá. O doutor Linguiz aí, arrancar as duas mãos dele, as duas pernas, pendurar de ponta cabeça, pegar esse ladrãozinho de varal, arrancar as duas mãos dele, fazer ele comer e botar ele pra outra cabeça também, Diguinho. Olha o doutor Linguiz, seu doido. Certeza que quer ir pro show da tua linguiça? Absoluta. Olha... Poucais pessoas não entenderam a questão dos ciclos econômicos. Puta, não tem economia, o cara tá roubando. Não tem economia, o cara tá roubando. Roubando, Diguinho, o cara tá fazendo um favor pra sociedade. O certo é chamar a polícia. Ó, vamos... Aliás, cê pode comprar ingresso pro show do Diguinho a partir das nove da manhã, tá bom? A partir das nove da manhã, cara, vai ser um show incrível, muito interativo, cê... Cê vai... é muito participativo mesmo, cê vai participar demais desse show, cê vai adorar. 4624 1591, a partir das nove da manhã, tá? E... presença confirmada então, né, doutor Linguiz? Ah, confirmado. 4624 1591. 4624 1591. E se você levar uma vaia logo que... que aparecer? Isso não me intimida, Diguinho, eu continuo, vou continuar falando. Entendi. Continuar falando e doutrinando as pessoas. Cê acha que... Eu estudo há trinta anos já, né, desde criança, fazendo trabalho nessa área. Você se formou por correspondência, doutor Linguiz? Não, não, me formei em Harvard, mas por correspondência, foi o curso de detetive, corte e costura, mecânica e eletrônica. Corte e costura, cara, tem a ver? É que a mãe não... mãe... mãe que fazia fazer isso. Vamos lá, mais um. Eu só falo merda, gente, só merda. Eu arrumou uma piroca pra ele, pra que ele não abriça lá. Porque eu só tô rolando merda. Aí, tá vendo? Olha, o cara, você tá falando merda. Vamos aqui, 3801, 2803, 5. Alô, Tropical. Alô? Quem é? É o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo. E aí, cê ouviu a história? Ouvi. O que cê acha, Lucas? Bom, como sempre, ele tá errado, né? Porque roubar é errado, cê é pra roubar, rouba os ingressos aí, que ele tá tentando dar uma de cambista. Ah, entendi. Tá bom. Então, cê quer que roube algo mais lucrativo. É, né? Tá bom, então. Obrigado, viu? Falou. Tchau. Roubar é errado, mas rouba. Olha que idiota. De qualquer forma é errado, amigo. É, ai, ai, ai. Eu vou dizer, viu? Mais um aqui, vamos lá. Boa noite, Diguinho. Aqui é o Jefferson. Então, o doutor Linguista tá completamente certo, pois o cara, ele tem problema, isso é uma doença, ele não faz o que ele quer, ele é doente. Igual você, você tem um problema, aí você tem asma, aí você não tem porque você quer, é uma doença. Você não é culpado de ter asma, entendeu? Boa noite aí. Boa noite não, né? Bom... Peraí, mas a asma não traz um desvio de caráter, porra. Exatamente. Então ele precisa se tratar e não ficar aí e continuar roubando. Ele não precisa ficar exaltando os crimes dele, meu. Porra, o cara fez um cartão de crédito e gastou a maior grana do cara, meu. Mais um. Fala, Diguinho. Doutor Linguista coberto de razão, mais uma vez, esse cara é um mito, ele é um guru aí da conhecimento. E digo mais, eu acho que esse rapaz, ele deveria expandir seus negócios e começar a ser segurança de banco. aí ele vai poder começar a expandir os seus pequenos, seus pequenos roubos, né? Pequenos ali, trabalhos de coleta manual. O que você achou da opinião dele, doutor Linguista? É, bem bolado, né? O negócio, o cara aí, outras vertentes, né? Criar um... Outro negócio, literalmente, porque são situações bem distintas. Ele chamou roubo de coleta, você viu? Que idiota. Mais um. Diguinho, eu acho que esse cara tá certo, que ele tá ajudando as pessoas, é um ótimo ser humano. Beijo, aqui é a Carol Media Osasco. Beijo, Ademir. Olha aí, deve ter o quê? 14 anos? Um ótimo ser humano, né? Tá aí. Esse pessoal também, viu? Olha. Que coisa, né? Estamos perdidos. Mais um. Diguinho, eu vou dar uma dica que eu ganhei quando eu trabalhava em Lava Rápido. O doutor Linguista tá cheio de razão. Um cliente do Lava Rápido, dono de um palio, disse que como o palio e o banco é fechado atrás, as moedas não tem como cair. Então, o banco, o assento e o encosto do banco tem uma brecha e se ele passar a mão lá, ele vai encontrar muitas moedas. Olha aí a brecha do palio, hein? Se passar a mão, encontra muitas moedas, né? Pagabundo pra um cara que já comprou uma abelina com moeda, né? Vamos lá. Aí, Diguinho, o doutor Linguista aí tá com toda razão, hein? Se as autoridades do Brasil adotassem esse ornimento do doutor Linguista aí resolveria o problema da superlotação nas cadeias aí. Isso aí sim, né? Caramba, meu. Olhando por esse lado. Alô, tropicão. Ai, alô. Ô, Diguinho. Baixa o volume do rádio. Ô, Diguinho. Quem é? É o Gustavo, Diguinho. Tudo bom, Gustavo? Tá no caminhão? Não, Diguinho, eu tô na frente, tô entregando o pão, Diguinho. Entregando o pão? Você ouviu a história aí, cara? Eu ouvi, Diguinho. Eu acho que é o seguinte. Esse cara tem razão, ele tá ajudando as pessoas, cara. As pessoas têm que ficar mais despeitas. Ah, e daí as pessoas ficam mais espertas na sua opinião? É, eu acho que é o seguinte. Esse cara, ele tá ajudando as pessoas que não prestam atenção nas coisas, Diguinho. Entendi. Tem que roubar mesmo. Quem fica mosquetando tem que perder tudo. Entendi, entendi. E você entrega pão em vários estabelecimentos, em casa de particular? Ah, como é que é? Ah, Diguinho, entendi, Diguinho. Você entrega pão em estabelecimentos ou em casa de particulares? Não, de que a gente entrega pão em obras, Diguinho, é café da mulher em obra, café é pronto. Ah, entendi. Oh, legal, ó, pá. Então tá bom, você anda sozinho aí? Oi? Você anda sozinho? Eu tô com o meu companheiro aqui, o Tiago. Ah, o Tiago. Um abraço pra ele aí, Diguinho, o meu nome é o Tiago. Tá, um abraço pra você, viu, Tiago? Ele é seu fã, Diguinho, é bem bichona da madrugada também, é bicha véia, bicha véia. Obrigado, bicha véia. Ó, um abração pra vocês, tá bom? Ah, falou, Diguinho, bunda de vaca. Vai se ferrar, vagabundo. Um abraço. Tchau. Falou, Diguinho. Tchau. Ó a opinião aí, que idiota, né, o vagabundo. Bom, doutor Linguiça, é isso, né? Acho que, vamos ver os últimos tweets aqui. Ele estava ajudando companheiros menos favorecidos com presentes, né, o Rodrigo Carneiro. Se esse ladrão faz uma boa ação roubando, posso dizer, ah, isso aqui eu não posso falar que ele tá candidato, tá? Então não dá. Ah, tem aqui o Denis Saria. E aí, galera do show do Diguinho, estarei em Sampa e se eu quiser irei ao show, viu? No teatro. Doutor Linguiça, sempre fala merda. Ludmila Garrido. O Rony do Glicério, esse cara tá certo, mano, tem que fazer a limpa. O Edson Bruno. Ah, tem aqui também o Gabriel Barbosa. Olha o cara aí que mandou o áudio, né, tinha que ser da Brasilândia. Ah, tem aqui o Denis com uma guerra de bairros no programa, né? Não dá ver, né? O Márcio Haraguti, sensacional, fora o caso do cartão que foi o amigo. Queria saber do doutor Linguiça se conseguiu um álibi e foi planejado. Não dá pra saber na carta, né, se ele conseguiu um álibi planejado. Isso eu não tenho como saber. Ah, Diguinho, então se ele assistisse o filme do Cazuza, ele ia sair dando rabicó. Ah, o cara é um ladrão descarado e o doutor Linguiça defende, viu? Tem que prender os dois. Alexandre Coruja. Obrigado. E também aqui o Juninho Marques. Agora vem a voz da verdade, sem papas na língua, doutor Linguiça. Doutor Linguiça, obrigado mais uma vez, tá? De nada, Diguinho. Tá, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, mais um caso aí. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês mesmos. Vamos nessa, Mike, um abração, viu? Um abração, Diguinho, até amanhã. Até amanhã, mano. Geraldo, um abração, viu? Tchau, Diguinho. Tchau, Diguinho.